Bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon Crystal, aqui no canal da Elite Clássicos, eu sou Edric, e antes de irmos para o Mountain Motor, lembre-se de deixar um espaço na sua equipe e de vir com alguns pokémons que tenham os HMs Surf, Strength, Flash e Waterfall. Tendo esses HMs, poderemos prosseguir. Vamos primeiramente vir pela Rota 42, que fica ao lado da cidade de Ecruteak, e vamos adentrar nesta parte daqui do Mountain Motor. Primeira coisa que vamos fazer é utilizar um repel, para que assim não venhamos a ser interrompidos pelos pokémons que temos aqui, que podemos encontrar nestas áreas, já que todos eles são bem mais fracos. Você poderia ter vindo aqui antes, mas você não poderia finalizar, já que precisa de certos HMs que não possuímos, que não havíamos na época que passamos aqui, tanto que eu havia explicado anteriormente. Sabendo disso, vamos utilizar o primeiro HM aqui, que será o Strength. E uma coisa engraçada é que, felizmente, não tem nenhum pokémon me seguindo, igual no Heartcoats ou Silver. Na verdade, mesmo se tivesse, ainda seria bem mais rápido do que lá. Lá no Heartcoats ou Silver, era muito lento. Mas ainda assim, é um jogo bom e eu gosto. Aqui temos uma Hyper Potion. Vamos agora subir aqui por esta área, e encontraremos mais uma pokébola que estará nesta área daqui, e ela possui uma Ultra Ball. Vamos descer, e encontraremos nesta parte daqui, mais um item que estará nesta parte de cima. Este é um Nugget. Vamos agora descer por esta área, onde aqui iremos encontrar, por estas partes de baixo, mais uma Escape Rope. Ou melhor, a primeira Escape Rope, não é? Sempre tenha uma Escape Rope contigo, caso você não tenha. Agora você tem uma. Vamos utilizar o Super Repel, mais uma vez. Eu prefiro mais o Super Repel do que o Max Repel. Bom, aqui tem este cidadão que tem apenas o Slowpoke, vou enfrentá-lo, já que o Slowpoke apenas estará em seu level 19. É uma batalha bem simples e bem fácil de ser vencida. Então creio que vocês não haverão problema algum ao enfrentá-lo. Se você estiver seguindo o detonado à risca, seus pokémons provavelmente estão muito acima do level 30. Ah, eu utilizo o Curse. Isso diminui a velocidade, mas aumenta o ataque e a defesa. O que não será muito útil para você, diga-se de passagem. Apesar de que se eu utilizasse o Strength, provavelmente seria o One Hit Scale. Mas, whatever, isso não importa tanto assim. E derrotado. Vamos agora descer por esta área daqui. Onde poderemos prosseguir. Vamos pular esta parte, assim cortamos um pouco do caminho. Esse cidadão eu enfrento na volta porque ele tem dois pokémons aqui e... Né, não tô a fim de enfrentar esses dois pokémons. Aqui temos um Revive. E esta área é grande, mas não tem mais nada. Agora vamos descer por estas escadas e... Vamos enfrentar você. Afinal, você já está aqui. Né. Ele tem apenas um Nido King e uma Nido Queen. Nada demais. Bem simples e bem fácil de serem derrotados. Lá vem o Monstrão. Eu poderia ter jogado Linker aqui. Seria bem mais efetivo. Mas, whatever. O Rogério também pode acabar com ele. Adeus. Adeus. Ah, deu uma experiência razoável. Só porque o Rogério está quase upando, eu vou deixar. Eles não são de nada mesmo. Rogério pode liquidá-los facilmente. Agora, se eu estivesse utilizando um ataque lutador, aí eu teria que utilizar duas vezes. Mas também o Rogério já está bem forte. Por isso mesmo, não terá problema algum ao derrotá-los. Level 36. E os status dele estão ótimos. Os status estão subindo de um jeito que está me agradando muito. E adeus, cidadãozinho. Vamos passar por esta área. Aqui vamos pegar esta Hyper Potion que está escondida entre as pedras. Vamos agora sair por esta parte daqui. Aqui pode parecer que tem um item, mas não tem não. Só para deixar claro. E agora, aqui na Rota 42, o que vamos fazer é vir por esta área onde encontraremos a entrada central do Mountain Mortar. Se você quiser, você pode descer esta área aqui. Tem alguns itens lá embaixo. Mas vamos fazer outro caminho que também levará nesta área dali. Vamos agora utilizar o Waterfall. Waterfall é mais bonitinho, não hardcoats ou silver. Mas, whatever, acontece. Vamos adentrar nesta área daqui. E aqui tem este cidadão. Você pode enfrentá-lo caso seja de seu interesse. Mas, well, ele está ali só para gastar seu tempo. Vamos agora utilizar mais uma vez o Super Repel que está logo aqui. E vamos avançando. Vindo aqui em cima, encontraremos esta área onde tem este item que é uma Max Potion. Vamos agora descer por esta área daqui. Utilizar mais uma vez o Surf. Onde, nesta parte de cima, encontraremos esta parte para descer, mas não precisamos ir nela. Vamos usar mais uma vez o Surf para chegar só nesta área. Aqui vamos descendo um pouco e vindo pela esquerda onde encontraremos aqui esta área para subirmos com o Surf. Vindo aqui com o Surf, poderemos prosseguir. Nesta parte de baixo tem uma Pokébola que contém o TM40 Defense Curl. Vamos agora subindo por esta área daqui. E nesta área encontraremos mais um local para utilizarmos o Surf. Vamos subir estas escadas e pegar aqui esta Pokébola que contém mais uma Escape Rope. Vamos agora vir por esta área de cima e vamos andando até encontrarmos esta descida onde pegaremos esta Pokébola que dentro dela contém uma Dragon Scale. Vamos agora subindo e vamos pela esquerda. Só que primeiramente vamos utilizar mais um Super Repel para não sermos incomodados com batalhas desnecessárias. Aqui vamos pular nesta área e pegar aqui este item que é um Elixir. Elixir, ou Elixir, como você quiser pronunciar. Whatever. Vamos utilizar o Surf subir estas escadas daqui. E vamos primeiramente pegar este item que estará escondido aqui. Vamos agora subir por esta área. E nesta parte daqui vamos primeiramente ir por esta parte e vamos pegar este Max Repel. Max Repel pego. Vamos agora subir por aqui. Vamos descer, melhor dizendo, e pegar aqui este Max Revive que está escondido. deixe-me apenas verificar um item porque agora que eu percebi que está faltando uma contagem. Hum. Vamos averiguar esta história por completo. Aqui temos estas pedras. Em minha contagem tinha uma pedra que hum. deixa apenas eu verificar para ver se estou correto ou se fiz uso de algum orégano que não deveria. Provavelmente fiz uso demasiado mas não que me importe tanto assim. Hum. Sim. Aqui. Full Raster. Não fiz uso de nada. Felizmente. Sabia que minha contagem mental de itens havia faltando estava faltando um item mas perdoem o equívoco o Raster pego. Agora sim poderemos ups vamos ir por esta parte já pegamos o item que está aqui embaixo sim pegamos ele aqui nesta área deixa eu só averiguar sim não há nenhum item aqui é mais para pular nosso objetivo é aquela escada são aquelas escadas que estão ali então vamos prosseguindo em nosso caminho como se nada houvesse ocorrido vamos vir por esta parte onde encontraremos aqui nesta parte da licença senhora pedra encontraremos aqui estas escadas e aqui encontraremos este cidadão então hora do Owen entrar em ação para liquidar os pokémon desse cidadão como dito anteriormente tenha um espaço na sua equipe nós ganharemos um pokémon após vencê-lo ei eu sou o rei do karate eu treino sozinho aqui neste escuro você batalhe comigo e ele vai jogar um hitmonlee de level 34 macho do tipo lutador eles tem os ataques jump kick high jump kick focus energy e mind reader é bem simples e bem fácil de ser derrotado caso você não erre Owen não erre perdão gente me desgurpe utilize hypnosis e acerte exatamente como eu queria agora só por questão de evitar problemas vamos curar um pouco utilize a limonada só para garantir continua dormindo profundamente e esse foi o seu erro fly está fundo alto e coitado vai falecer dormindo adeus tomou-lhe um super efetivo e foi eliminado com um belíssimo critical hit agora ele irá jogar o ritmonchan macho de level 34 e também do tipo lutador ele possui ataques match punch thunder punch ice punch e fire punch se você estiver usando um tipo voador ele vai tentar utilizar o thunder punch pois é o tipo elétrico ele também pode tentar utilizar os outros ataques então tenha cuidado com isso de resto eles são bem fáceis de serem enfrentados creio que você essa altura do jogo não terá problema algum como você errou ele ele também pode utilizar o ice punch utilizando um critical hit ótimo como você errou um alvo parado dormindo ou em obrigado muito obrigado agora faleça podia ter dado um critical só pra se vingar mas a vingança não quer matar homem e a envenena deu tato sim eu fui derrotado meu treinamento ainda não acabou mas uma derrota é uma derrota eu admito isso como prova de que você me derrotou eu irei te dar um pokémon lutador raro e você recebe um tyrog é é macho ele está em seu level 10 tyrog é do tipo lutador ele pode evoluir para um pokémon para ambos os pokémon mantenha o rígida mantenha o trabalhando rigidamente e eu irei treinar também até mais e tyrog estará em seu level 10 e aqui está essa coisinha ele ainda está em treinamento ele pode evoluir para ritmo chan ritmo li ou ritmo top e ele tem só o tackle como seu aqui o strength estamos naquela parte que eu havia falado que você podia descer as escadas caso você queira caso você quisesse mas você chegaria nessa área e não poderia prosseguir você teria que dar toda aquela volta que demos esta volta anteriormente primeiramente deixa só eu checar uma coisa não era isso que eu queria fazer vamos pegar aqui este item que é um max ether vamos agora utilizar mais uma vez o surf e vamos descer por esta área daqui depois a gente pega aquele item na volta vamos vir por esta parte daqui e vamos pegar este item que estará aqui em cima utilizando o surf vamos subir e aqui encontraremos uma pokebola solitária que contém um carbons carbons adquirido vamos agora descer e vamos até aquele lado da direita onde vamos pegar mais um item mais um surf utilizaremos muito surf aqui vamos pegar aqui este pipi up vamos agora utilizar mais uma vez o surf e vamos pular nesta área daqui puff agora é hora de utilizar mais uma vez o surf pelo menos aqui não é igual a primeira geração que você tinha que entrar no menu para poder utilizar o surf se fosse seria bem 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 chato e uma hyper potion adquirida você pode utilizar escape rope caso você queira mas vamos utilizar o caminho normal afinal eu quero mostrar de onde vem aquela escada para aqueles que ainda estiverem um pouco perdidos vamos aproveitar e também pegar este item que está aqui que é um full high storm vamos agora utilizar mais uma vez o surf e vamos subir estas escadas daqui e chegaremos na entrada do mountain mortar na entrada central do mountain mortar caso você queira de bônus você pode utilizar o cut aqui e pegar neste local algumas apricorns caso você queira fazer algumas pokebolas sinta-se à vontade na versão hard gold ou silver isso até que vale mais a pena do que aqui já está com a mochila cheia whatever bom mas é isso eu vou finalizando este vídeo por aqui eu espero que vocês tenham gostado eu sou o edric e vou me despedindo até o próximo vídeo aqui no canal da elite clássicos e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma